Então, você aí do canal já deve ter ouvido falar no servidor Skeldnet Praticamente era um servidor que tinha vários mods, um mod que era de PC E eles fizeram esse aplicativo para passar mods para Android e para outras funções Então, esse aplicativo conferiria vários mods e muita coisa Mas felizmente, hoje pessoal, hoje mesmo, ele acabou sendo removido da prehistória E o dono desse aplicativo, ele comentou algumas coisas lá no seu servidor do Discord Então, o aplicativo Skeld.net acabou de ser removido da prehistória Vou tentar recuperar o mais rápido possível Enquanto isso, você ainda pode acessar o Skeld.net usando o método no iOS e também no Android Bom, ainda ele não falou o motivo que esse servidor foi apagado Porque a prehistória apagou esse aplicativo, ele não falou o motivo Mas o ruim é que ele vai tentar recuperar, como ele disse Vai tentar recuperar aí, vai tentar fazer o mais rápido possível Para tentar estar recuperando aí, esse Skeld.net Porque praticamente era um Skeld.net com muitos downloads Muitas pessoas fez downloads para estar jogando esses mods Era um Skeld.net muito bom Mas infelizmente a prehistória, não sei o que fez E foi lá e removeu E não tem como o cara fazer uso, né? Que está com muitos downloads E agora ele falou que vai tentar entrar em contato E em 24 horas, esse servidor Skeld.net vai estar aí voltando aí para a sua prehistória E vai estar dando para a gente jogar aí os mods, cara E eu baixei hoje ainda esse aplicativo aí, fui jogar hoje E agora fui lá ver e foi removido, cara Os inscritos acabam me avisando aqui Então, está aí a informação daqui 24 horas Ele falou que vai estar voltando aí o aplicativo na Player Story Para você estar baixando no seu Android Ou no seu outro dispositivo, beleza? Então, foi essa informação Informação bem rapidinha aí Só que foi apagado Mas aqui em 24 horas Ele vai estar voltando aí na Player Story Para você estar baixando no seu dispositivo Ou no seu Android, beleza? Então, está aí a informação Informação bem rápida Deixa o like, se inscreve E fui!